Na mangueira da fazenda do Lajeado Conheci o boi maiado, descaído como queiro Tempo de moço, quando eu era candeeiro Boi maiado era ligeiro E eu trabalhei com você Boi de carro, hoje velho rejeitado Seu cangote calejado Da canga que te prendeu Boi de carro, ainda eu sou teu companheiro Eu tô velho sem dinheiro Teu destino é igual ao meu Boi de casa, sem valia foi quebrado De puxar carro pesado Costume que os padrão fazem Eu trabalhei trinta anos e tô cansado Do lugar foi desbaixado Diz que eu já não presto mais Boi de carro Boi de carro Eu também tô ruminando Essa mágoa vou levando Dos homens em coração Boi de carro Boi de carro Boi de carro Lá no fim do mês Adeus maiado Meu sentimento é profundo Vou andando pelo mundo Esperando a minha vez Esperando a minha vez Boi de carro Boi de carro Boi de carro Boi de carro